Existe uma guerra travada na alma Entre o medo e a fé Todos os dias é a mesma coisa Você tenta, mas não consegue ficar de pé Cansado de sofrer, você ora E clama a Deus por vitória Parece que ninguém ouve E você se sente só Eu sei que está doendo Mas Deus está vendo Deus vai levantar você Essa luta não vai fazer você parar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Não vai desanimar agora esse deserto Vai passar E essas suas lágrimas, seu Deus Vai enxugar Deus me trouxe até aqui Só pra dizer que vai passar Vai passar Nessa enfermidade você não vai morrer Vai passar Deus está entrando na sua casa E vai restaurar Deus tem recompensa pra você Quando o deserto passar Vai passar Vai passar Ainda que pareça ser difícil Vai passar Deus está agindo no impossível Vai passar Deus vai honrar sua fé Não pare agora Vai passar Vai passar Ainda não chegou no seu limite Vai passar Vai passar Deus está agindo no invisível Vai passar Nessa prova Deus está do seu lado Vai passar Não desista Vai passar Não vai desanimar agora esse deserto Vai passar E essas suas lágrimas, seu Deus Vai enxugar Deus me trouxe até aqui Só pra dizer que vai passar Vai passar Vai passar Nessa enfermidade você não vai morrer Vai passar Vai passar Deus está entrando na sua casa E vai restaurar Deus tem recompensa pra você Quando o deserto passar Vai passar Vai passar Ainda que pareça ser difícil Vai passar Vai passar Vai passar Deus está agindo no impossível Vai passar Vai passar Deus vai honrar sua fé Não pare agora Vai passar Vai passar Vai passar Deus está agindo no invisível Vai passar Deus está agindo no invisível Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Deus está agindo no invisível Vai passar Vai passar Vai passar Para mais Vai passar Obrigado.